Olá pessoal pessoal beleza quem falou Marcos bem vindos a mais vídeo aqui no canal também mais vídeo dessa vez tô aqui no ProtonBoost Simulator e hoje tô aqui para trazer a nova atualização que saiu aqui no jogo é atualização versão 249 beleza e chegaram duas novidades aqui aqui nessa atualização uma delas foi esse ônibus aqui esse Marco Polo Vialli padrão três portas muito show a outra novidade a gente vai estar conversando aí no meio da viagem tranquilo então vou apresentar o ônibus aqui para vocês primeiro como eu falei é um Marco Polo Vialli padrão três portas ele é o 4849 ele tá na pintura de São Paulo só que como ele é padrão do jogo ele é nativo do jogo né ele não pode ter o nome das empresas das organização aí que faz parte da da pintura beleza então por isso que a pintura tá bem vamos dizer bem simples aqui né só com a cor e com a numeração do ônibus beleza então tá aí ó Vialli muito show linha 768 a linha que nós vamos fazer agora tranquilo os passageiros já tá lá na frente tá mostrando o interior dele aqui para vocês a entrar aqui tranquilo então tá aí ó os bancos bem top tem a passageira aqui atrás passageira cobradora e beleza beleza ele tem elevador na porta do meio e beleza como pouco aqui para trás ele tem esses negócios aqui no alto também ó dá para abrir deixar aberto a janela também acho que dá para abrir dá e aí ó show é e aqui está a parte de trás do ônibus né a última porta beleza e o fundão aqui tranquilo tá isso eu vou tá indo lá para o nosso lugar né e aqui tá aí o painel dele é muito top tem algumas funções tem a janela aqui também dá uma mudada no som não sei se vai dar para perceber no vídeo eu abro o som externo aumenta né é bem da hora isso e vamos ver o que que tem aqui no painel tem um maneco e ver aqui tem as portas e deixar tudo fechado aqui vamos ver o que tem tem um limpador tem essa luz aqui acredito que seja que a luz neblina né eu acho isso daqui não funciona tem as luzes do ônibus mesmo o salão e tem essa luz aqui do motorista beleza essa luz vermelha eu acredito que seja de parada quando o passageiro quiser descer que é isso tudo com as animações aí é o bora tá encostando ali até embarcando nossos primeiros passageiros o opa embarcando aqui nossos primeiros passageiros simbora então quem puder tá fortalecendo aí com like desde já o agradeço lá que ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal beleza que é novo por aqui seja muito bem-vindo e de novo toda segunda quarta sexta e sábado sempre às 5 horas da tarde e tem outro ponto aqui bem próximo tudo bom um salve aí para os membros do canal o renato machado fabiano gameplay o gabriel felipe rafael nascimento reginho souza elisionete souza eduardo de la vetia dark santos e o micael martins beleza e esses são os membros do canal muito obrigado por tá apanhando o canal e tamo junto e quem quiser tá se tornando membro só rolar a tela para baixo tem um botão azul escrito seja membro ou também tem um link na descrição e aí e aí e aí e aí e aí como eu falei no início do vídeo a segunda novidade aí que chegou no protom bus e aí 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 a opção dos mapas ter linha de passageiro de tráfego então agora vai surgir vários mapas aí que vão ser jogáveis né a gente vai poder fazer as linhas de boa transportar os passageiros que antes para quem não sabe a fase 1 só tinha um mapa né a gente só entrava no mapa dava um rolê não tinha meio que nada para fazer né agora a gente pode fazer a linha pegar os passageiros tudo certinho beleza quem quiser tá baixando essa atualização a atualização a ela saiu dois dias atrás que eu tô gravando esse vídeo né mais ao menos não dois dias atrás que esse vídeo vai sair Quem quiser tá baixando O link vai tá na descrição O ônibus Ele é nativo, né Ele já vem junto com essa atualização Então você baixando a atualização E o ônibus também vai tá no seu jogo Beleza Já estamos enfrentando um trânsito aqui Então como de costume Deixa aí nos comentários o que vocês Acharam dessa atualização Se vocês já jogaram Acredito que Ainda não tem mapa, né Mod de mapa Pra fase 2 Porque o Marcos Elis ainda Será que dá pra ultrapassar aqui? Acho que dá, né O pessoal agora acelerou O Marcos Elis ainda Ele vai postar um tutorial de como faz mapa De como colocar os passageiros Essas coisas, né Então no momento que eu tô gravando Esse vídeo Não tem nenhum mod de mapa Pra fase 2 ainda Mas assim que sair eu já vou tá Gravando pra gente testar Olha o trânsito que tá Olha o trânsito que tá Já já eu coloquei na câmara do lado de fora Não precisava reduzir, né Deixa eu manter um pouco de distância Que esses caras Que esses caras Para do nada Opa, tem um ponto ali Ai O cara freou, velho O lado de trás deu passagem O da frente freou também Pior que é uma parte do ônibus Ficou na BR aqui E os caras não passam Será que a galera tá vindo? Deixa eu ver aqui Estão, estão vindo Bom dia pra vocês também Tem gente pra descer? Nada Cidade de Aricanduva E no reto Dois anos de Protonboons Tá escrito ali no outdoor Tá escrito ali no outdoor Cidade de Aricanduva E Vila Octavia Se a gente pegar a direita aqui Onde que essa moto tá entrando A gente vai lá pra Vila Octavia Outro ônibus passando lá Tudo bem Vamos na cama do lado de fora Opa Quase que eu deixo o ônibus morrer Vai descer motorista Ah, foi mal Esqueci de abrir a porta de trás Desculpa aí, senhora Ele é bem grande o ônibus, né? Parece ser um pouco É, a parte de trás dele Parece ser um pouco Maior que o normal Olha aí, ó Depois da porta Tem uma boa parte ainda Tenho que entrar Nesse estacionamento aqui Do posto Que tem passageiro Quando coloca ele no neutro Parece que ele vai desligar E aí, cara E aí, cara E aí, cara E aí Oh, meu Deus É, cara Vamos ver as placas Cidade de Aricandú Direto Venha tomar um café No Shopping V Ou Shopping 5 Seria bom dar uma parada Agora pra tomar um café mesmo, hein? Aqui nós estamos entrando Na direita Nós vamos pegar sentido Vila Octavia E se eu fosse direto Eu ia pra cidade de Aricandú Grande cidade Bora voltar aqui Pra câmera de dentro Ativar a câmera do volante Vila Octavia B Vila Octavia B Eu acho que eu tenho que pegar direito Eu acho que eu tenho que pegar direito aqui Nossa, tô batendo na câmera toda hora Aí fica bem próximo aqui Do meu braço direito Aí tem que tomar cuidado Vai deixar o ir? Vai não, né? Vai não, né? Eita Nossa, eu tô esperando aqui Porque o ônibus Ele invade a faixa contrária, né? Então não tem como Eu entrar E o pessoal não deixa eu sair, ó É só jogar na frente mesmo, mano Não tem como Se esperar Ou a gentileza dos outros A gente Vai ficar ali eternamente O Marcos Elias postou lá no canal dele É um vídeo falando mais informações Sobre essa atualização, né? Pra quem tem interesse em saber mais detalhes Sobre atualização Sobre o que está por vir Eu recomendo lá Tá acessando o canal dele É Marcos Elias o nome mesmo Sempre quando ele posta a atualização Ele posta as novidades lá bem detalhadas Inclusive ele falou que A fase 2 de mod de mapa Não tem iluminação, né? Iluminação de poste Nas cidades Isso Deve vir numa fase 3 do mod de mapa, né? Obras Viaduto, hein? Não foi Bora, gente Bora, gente A pista está fluctuando ali A pista está fluctuando ali Sempre quando tem obra Afeta bastante o tráfego Acelera aí, motorista Vou Vou acelerar Passar por cima de todo mundo aqui, ó Aí depois você paga o conselho Esse passageiro, viu? Que lentidão, velho Eu lembro que aqui tinha uns cones, né? Bom, aqui está Aqui está livre, ó Antes tinha uns cones aqui Uns tratores, se eu não me engano Agora está livre, hein? Só que o tráfego não passa lá ainda Eu lembro que tinha um trator por aqui Antes não podia ir reto Agora pode Então já teve Um pedaço da obra concluída, né? Nossa, o trânsito está tenso aqui hoje, hein? Aqui nessa cidade aqui Não costuma ser muito movimentado, não Porque é uma cidadezinha pequena Lá na cidade de Aricanduva É normal o tráfego assim Eu acho que eles aumentaram o tráfego aqui Nessa atualização também Falou, professor Falou E aí, tudo bom? Então estamos chegando aqui novamente O nosso terminal Beleza Tá isso Chegamos aqui no nosso ponto final É o mesmo ponto que a gente inicia Beleza? Tá isso Tá aqui o novo viagem Nova atualização Tranquilo? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa atualização Beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma